Oi, meu nome é Claudemar, eu trabalho na prefeitura de Itaubaté, eu atendo público, eu me considero um bom profissional, porque eu atendo para as pessoas com muita simpatia, sempre com a cara boa, de bom humor, eu acordo de manhã muito feliz, vou trabalhar na prefeitura de Itaubaté, muito legal lá, as pessoas são ótimas, uma infraestrutura ótima, o que eu gosto mesmo é porque eles usam muito papel, eu detesto essa coisa de computador e tecnologia, então eu passo o dia inteiro mexendo em fichário, em arquivo, eu gosto de cheiro de papel velho, eu sou muito feliz trabalhando na prefeitura de Itaubaté, eu gostaria muito que esse prefeito ficasse muito tempo lá, vou torcer para isso, vou rezar, um abraço.